E no sábado a festa foi aqui em Brasília. O estádio que vai receber o primeiro jogo da Copa das Confederações em junho foi inaugurado. Veja os detalhes na reportagem de Daniela Almeida. Últimos retoques para deixar o gramado aparado e tudo pronto para a inauguração do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Em outro ponto da arena, na arquibancada, os funcionários esperavam a festa pelo fim das obras, após dois anos de trabalho. É muito elegante, é bom, é uma emoção tremenda. 24 horas, toda vez que eu chego aqui na minha casa, eu sempre tenho de vir aqui no estádio, eu gosto de ver essa boniteza. Para mim é uma satisfação imensa ter, mostrar aqui para você a situação que está hoje, a inauguração. Para que eu entrei aqui, estava tudo na lama, tudo na fundação. Hoje para mim é uma maravilha, aprendi de tudo um pouco, quase tudo. O Estádio Nacional de Brasília foi o quinto inaugurado para receber a Copa das Confederações no Brasil, que vai ter início em 15 de junho, e a Copa do Mundo de 2014. No lugar do antigo estádio, Mané Garrincha, inteiramente demolido. Em 2011, o novo espaço, com 218 metros quadrados, tem capacidade para quase 73 mil pessoas. 15 mil operários fixos e temporários trabalharam para erguer a arena, que recebeu investimentos de mais de um bilhão de reais. Ao todo, a obra, dividida em quatro setores e com oito pavimentos, consumiu 117 mil metros cúbicos de concreto e mais de 22 mil toneladas de aço. As principais marcas da arena são os assentos vermelhos e as 288 colunas, que sustentam a fachada circular a 36 metros do chão. Nácio Ribeiro disse em um de seus escritos que o Brasil seria uma espécie de Nova Roma, mais democrática, porque lavada em sangue negro e africano. E a serem verdadeiras as palavras de Darcy Ribeiro, essa nova Roma tem hoje aqui o seu novo poliseu. Este gramado tem outras funções, além de ser palco de jogos de futebol. Como o Estádio Nacional de Brasília tem o conceito de arena multiuso, o público vai poder assistir aqui a shows e espetáculos e participar de grandes eventos e conferências. A construção do estádio também tem preocupação ambiental. Até no telhado, foram adotados critérios de sustentabilidade. A cobertura do estádio usa tecnologia de ponta. Uma membrana especial com 90 mil metros quadrados cobre todos os assentos da arena. Essa membrana é auto-limpante, permite a passagem de luz natural, retira a poluição do ar, retém o calor e reflete os raios ultravioletas. No meio do campo, a presidenta Dilma Rousseff deu o pontapé inicial para a inauguração do estádio. Dilma ainda fez uma homenagem ao jogador Mané Garrincha, destacando o papel que o atleta teve na história nacional. Para a presidenta, a próxima Copa do Mundo será a melhor de todos os tempos. Nós teremos uma Copa do Mundo, vejam bem, num país continental que receberá os, tanto os contendores como os que são convidados para essa festa, tanto nacionais como turistas internacionais, nós receberemos com um padrão de qualidade, eu asseguro a vocês, de alto nível nas 12 cidades da Copa. E acredito que faremos a melhor Copa de todos os tempos.